Jacareí, na outra vez que passou, o Maurício não deu a estrela, elas tiveram quatro, ela teve quatro estrelas. Michelle Aguiar de Jacareí, 37 anos. Michelle, como é que você tá? Eu tô ótima, com borboletas no estômago. Casada? Casadíssima. Tem filhos? Tem um menino lindo, Caíubi. Lindo, bonito, né? Lindo. O que você canta? Vou cantar uma canção chamada Pau Apichuna. Música maestro. Uma cantica de amor se mexendo Uma tapuia no porto a cantar Um pedacinho de lua nascendo Uma cachaça de papo pro ar Um não sei o que de saudade doendo Uma saudade sem tempo ou lugar Uma saudade querendo, querendo Querendo ir, querendo ficar Uma leira, uma esteira, uma beira de rio Um cavalo, um pasto, uma régua no ciro Um princípio de noite, um caminho vazio Uma leira, uma esteira, uma beira de rio E no silêncio Uma folha caída Uma batida de remo a passar Um candeeiro de manga comprida Um cheiro bom de peixada no ar Uma pimenta no prato espremida Outra lambada depois do jantar Uma viola de corda comprida Nessa sofrida, sofrência de amar Um aleiro, uma esteira, uma beira de rio Um cavalo no pasto, uma régua no ciro Um princípio de noite, um caminho vazio Um aleiro, uma esteira, uma beira de rio O vento espalhado na capoeira A lua na cuia do bamburral A vaca mugindo lá na porteira E o macho fundando cá no curral O tempo tem tempo de tempo ser O tempo tem tempo de tempo dar O tempo da noite que vai correr O tempo do dia que vai chegar Um aleiro, uma esteira, uma beira de rio 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 Maravilhosa! José Messias. Você toca algum instrumento, minha filha? Infelizmente, não. É, infelizmente, mas parece até que... Eu tenho uma irmã que toca clarineta. É, né? Olha, você escolheu uma música muito difícil de ser cantada, cheia de curvas, cheia de altos e baixos, mas você é corajosa, você é muito atrevida, foi e aconteceu e fez um espetáculo maravilhoso. Maestro Eduardo Lai. Eu concordo com o Messias. Você é maravilhosa, uma cantora, uma grande artista. Parabéns! Ô, Sr. Raul! Maravilhosa! Sr. Raul, posso falar? Vou falar, porque da outra vez fui eu o único que não deu estrela, né? Michele, olha, vou te dizer uma coisa. De todas as apresentações aqui que a gente assistiu, você foi uma das mais brilhantes, brilhantes, maravilhosa. Amei! Amei! Parabéns! Michele! Amei! Parabéns! Uma grande artista! Maravilhosa! Muito obrigada! Maravilhosa! São 15 anos de estrada tentando... Tentando perceber. Esse reconhecimento, muito obrigada de todo o coração. Um beijo, Jacareí! Alô, Jacareí! Alô, Jacareí! Maravilhosa!